Pessoal, como eu não tenho como fazer um unboxing do jogo que eu já tenho ele, eu vou fazer uma reanálise do jogo Adam's Venture Chronicles, que na minha opinião é o pior jogo já lançado em disco para o Playstation 3. Como vocês podem ver, a capa do jogo está completamente localizada em português. Como vocês podem ver, ele vem em cima anual, o disco vem com a classificação indicativa e as indicações de quem fez, quem mandou fazer e quem é o dono do jogo. E é isso, até agora o único vídeo do YouTube que mostra esse jogo em detalhes, e eu acho que ele é até bem raro no exterior, porque se eu não me engano só saiu mídia física dele aqui no Brasil e na Europa.